Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com o velho conhecido aqui do canal, né? Creitão e Companhia Limitada, caras. God of War de 2018 teve hoje pela Santa Mônica, responsável pelo game, né? Uma atualização muito significativa, pessoal, pra nova geração de consoles. Agora é possível jogar A Aventura do Kratos nesse jogo, né? No último jogo lançado, em 4K 60fps. Eu não tô brincando, é sério. Agora a brincadeira ficou séria, mais divertida do que nunca, embora, né? E eu quero estar experimentando junto de vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal GamerLiuGames, vai lá, dá uma chance pra nós. Se inscreva, já marque também o sininho, né? Porque é muito importante você receber as notificações dos novos conteúdos. E se já é inscrito, arrebenta no like aí e bora lá, meu. Deixa eu explicar aqui pra vocês, pessoal, basicamente o que mudou, né? Aqui em configurações, na opção de vídeo, agora nós temos isso aqui, ó. Antigamente, né? Antes dessa atualização de hoje, era possível isso aqui, ó. Você jogava a 30 quadros, tá? Numa resolução de 4K com checkerboard. O que é checkerboard? Ele pega, como é que eu vou explicar pra vocês, imagina dois frames, tá? Duas telas, vai melhor, duas telas. Cada uma delas 140, mil, né? 1.440 pixels unidas em uma só. Não é 4K nativo, mas é muito próximo disso, tá? Por isso tá ali 4K com checkerboard. Agora, pessoal, nós temos essa opção aqui, ó. Que é 60 quadros por segundo na resolução 4K com checkerboard. Claro que o jogo muda da água pro vinho, na dinâmica, na velocidade, na fluidez, né? E vamos lá, eu quero experimentar isso com vocês. Vamos colocar aqui um jogo novo, que eu tô muito curioso, meu. Vamos colocar o padrão. Ó, já deu pra sentir nessa transição. Se você tem olho afiado, você já pegou. Lindo, lindo, lindo. Até então, pessoal, era possível jogar em 60 quadros com resolução de 1080, tá? Até mesmo no Playstation 5 e tal. Agora não. Agora é 4K mesmo a 60. Lembrando, 4K da maneira que eu disse pra vocês, né? Esse esquema de checkerboard. Duas vezes, 1440. Então, vamos lá. Depois eu vou ficar intercalando um pouquinho. De 30 frames pra 60 frames. E vocês vão notar quão grande é a diferença. Que chance. E aí 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 Entra no barco, garoto. A trilha sonora desse jogo é um espetáculo à parte, né, galera? Convenhamos. Na moralzinha mesmo. É incrível. Ainda quero que eu amarre no barco? Vamos lá. Depois que passar toda essa parte introdutória, aí eu começo a mexer pra vocês verem, tá? Garoto. É o suficiente. Meu, pra mim tá muito notável já de cara. Sim. Os quadros mudaram, garoto. Tente, garoto. Tente não pensar nisso. Até o FPS mudou, garoto. Não tem notado? Você está mais leve. Tente, garoto. Só nome monstro ali do lado, né? Isso é muito massa. Galera, e assim, se já nessa versão eles conseguiram fazer isso, é praticamente certo, né? Que o próximo God of War, o Ragnarok, né? Vai vir da mesma maneira, cara. Em 4K 60. Pô, que delícia. Que delícia isso. Foi o último. Foi o último. Foi o último. O que é isso? 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 Cara, essa música, irmão... O que é isso? 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 o olho. Parece que tudo fica travado, tudo fica embaçado. Olha, o chão fica embaçado. E engraçado que a gente jogou assim, achando a coisa mais linda do universo mundo, né? Mas, ó, tá vendo? Aí, pouco a pouco, o olho vai se acostumando, certo? Beleza. Digamos que se acostumou. Não tá mais dando aquele, que droga, que repulsa, né? Aí a gente vem, muda de novo pra 60. Mano, olha isso, galera. Cara, é muita diferença. É muita diferença. Eu não tinha muito essa percepção de 30, 60 quadros, até ter um PC e começar a jogar tudo em 60 quadros. Galera, nunca mais você quer voltar. Sempre que possível, você acaba jogando sim em 60. Porque 30, cara, seus olhos não aceita mais. Você acaba ficando com um olhar chato, saca? Você fica exigente. Ah, quase. Mas não é cervo. Viu? São muito largas. Cabra-mão-teza. Sua mãe ensinou bem. É. Tá. Galera, que saudade que eu tava desse jogo. Meu, eu tô jogando aqui com vocês e tá passando um filme na minha cabeça, porque eu me lembro que em God of War foi um dos primeiros conteúdos que eu fiz no canal. O canal, ele é de finalzinho de 2017, né? E em 2018 saiu o God of War. A gente fez a série inteira aqui no PlayStation 4. Putz, cara. Eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza que não só pra mim, mas pra todo mundo que curte, né? Que curtiu jogar esse game. Tá aí uma excelente oportunidade pra voltar a jogar. Uma excelente oportunidade pra revisitar essa aventura. Pessoas como eu que não terminaram de completar todas as conquistas, né? Eu não peguei todos os troféus. Eu devo ter uns 20 e pouco de 30. Alguma coisa assim. E eu acho que chegamos no momento perfeito, né? pra poder pegar o que a gente deixou de pegar. Então vamos lá. A gente vai jogar um bocado. Vamos se divertir um pouquinho aqui hoje. Eu espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Lembrando que se você ainda não é inscrito do canal, meu, vai lá. Dá essa força pra gente. Se inscreva, tá? Conheça o nosso conteúdo. Embora sejamos um canal mais focado em Assassin's Creed, vocês estão vendo que gostamos muito de trazer outros conteúdos também. Ainda há pouco trouxemos o Destruction All Stars, novo jogo pra Playstation 5 também, hiper divertido. Então acompanha, acompanha, fica aqui com a gente. Espero que você goste do conteúdo. Se você já é de casa, obrigado pela presença mais uma vez. Então vamos lá. Oh, saudade disso, ó. Oh! Oh! Nossa! Eu preciso estar aqui. Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Hum. Atrás. Dele. Da hora demais, mano. Tá, agora eu acho que é o momento do primeiro combate. É isso mesmo. E agora vai ser divertido a gente poder testar, né? A diferença aí dos 60 para o 40. Para o 30, né? Opa. Ó, então aqui vocês estão vendo em 60. Vamos mudar para 30. Só para vocês verem como dá aquele baque de novo no olho, né? Olha aí. 30. Mano, parece que tudo fica travando. Olha isso. Olha, mano. Que bizarro, mano. Meu, como é engraçado isso, cara. Chega de 30, né? Vamos lá. 60. Olha, mano. O jogo ganha vida, mano. Galera, que divertido. Que divertido. Que divertido. Calado, garoto. Eu vou onde o vento levar. Cuidado com a beira, garoto. Cara, eu ainda tenho que fazer aquele troféu dos corvos malditos. Nossa, cara. Achar todos os corvos vai ser muito problema. problema. Oh É isso aí Depois a gente vai dar uma olhadinha no modo foto também Vamos ver como é que ficou E assim É engraçado pessoal Que nem eu falei pra vocês há pouco A gente só passa a se incomodar Com o 30 FPS Depois que você já acostuma No 60 Tá ligado? Você tá jogando um game no 60 Depois você parte pra 1 em 30 Mano, é desesperador Tá, lá em cima Beleza É, meus caras Que lindo que tá agora Que lindo Ricardo Juarez Consegue acertar daqui Melhor chegar mais perto Eu fui caçar com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Por que agora? Ela queria isso E Estava na hora Ok Tá bom, né? Só vem Opa, não, Calil Aqui, ó Aê Cara Essa mecânica de jogar o machado Como eu esqueci, cara O quanto Isso é bom Uh É E congela eles também, mano Tinha me esquecido disso Olha lá Trava os malucos E aí a gente vem aqui Só na pancada Pou 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 Escudada Chute Escudo Pancada Destruidor Total Massacritos Total, mano Total Toma Beleza Opa Que isso, amiguinho Ó Só aqui, ó Só na Só na maciota Parou Vamos dar uma olhada aqui, ó Caramba Então, brabo Brabo, brabo, brabo Brabo, bravíssimo Depois a gente tira umas fotos legais E aí, pessoal Comentem aqui comigo O que vocês estão achando Deveras divertido, né Contem pra mim Vocês estão com PS5 Vocês estão jogando Não estão Querem jogar futuramente O jogo assim Não faz diferença Pra você Você tem uma TV Porque assim Se você também não tiver A TV 4K Também não faz muita diferença A questão dos Pixels, né Dos polígonos Tal, né Mas, claro Ajuda o FPS Mas isso Antigamente já tinha 1080 Mas comenta aí, cara Comenta aí Alguma coisa tem que abrir Esse portão Tá abrindo Você congelou Legal Atreus Atreus Passa Então Legal Aonde você vai Acho que é por aqui Calma, garoto Não Calma, garoto Preciso pegar uns Berenguei O Atreus não entende, cara Tem que explorar, garoto Explorar 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 Afiote Cara, deve ser uma delícia De De encantar os olhos, né Olhar lá o Bubakina Lá o mundo dos elfos Lembra do Bubakina Mano, aquele boss Era terrível No hard Elfo negro, né Um esquema assim Aqui Garoto Olha só Skull e Hatt Os lobos gigantes Que caçavam o sol E a lua De onde eles são Como eles subiram lá O que está acontecendo No final Eles comem o sol E a lua E todo mundo Começa a brigar Tá Beleza Odeio coisas no cenário Perna Perna pra quem tem Garoto Sério Pessoal Eu não sei vocês Mas, cara Eu estou numa ansiedade Pra ver a continuação Desse jogo Que vocês não tem Ideia, mano Se em 2018 Os caras conseguiram Fazer uma obra Dessa Eu imagino O que os caras Estão fazendo, meu Full Total Total Completa Nova geração Vai ser incrível Espere o meu sinal Relaxe Não veja como um animal É só um alvo Esvazie a mente Mantenha a mira E respire fundo Respire solte Conseguiu Ótimo Ele Continua vivo Cara E toda vez que eu vejo Esse game, cara Tipo Eu começo a lembrar Dos jogos anteriores Do Kratos Não dá pra acreditar Que é o mesmo boneco Que é o mesmo cara Não dá, velho Termine o que começou O bicho era Sanguinolento Até o E aqui O maior paizão, velho É muito estranho Mas os caras Fizeram isso Com maestria Não dá Eu Meu, olha como Está lindo, velho Olha a costa Do Kratos O detalhe Da pele Saca Mano É agora, moleque Primeira grande Batalha Em 60 FPS Meu Deus Bora Nossa, mano Como está lindo, velho Puta merda Vem cá Vem cá Grandão Mano Que delícia Isso Opa Nossa, velho Toma Vem Ai, caramba Eu erro esse movimento Toma Tá quase Tá quase Já era Ó, agora sim Prime certo, Kalil Impressionante Toma isso aqui Garoto Nunca enjoa, cara Nunca enjoa Você não é nada Nada pra mim Garoto Olhe pra mim Olhe pra mim Garoto Olhe pra mim Conseguimos Você não está pronto Que? Isso é sério? Eu achei o cervo Provei meu valor Como não estou pronto Nós vamos pra casa Não fico doente Há muito tempo Eu consigo Você não está pronto Perfeito Galera Sendo bem honesto Com vocês Eu ia encerrar o vídeo Aqui Não quero ouvir sua voz Mano, mas está tão gostoso Vocês se importam? Vocês se importam da gente jogar mais um pouquinho, cara? Está muito gostoso, velho Na moral, mano É uma experiência Parece Nova Parece que eu estou jogando pela primeira vez O bagulho Meu, é muito gostoso Então, vamos lá Oh, louco Espera aí Oh, cara Furgado, hein Fugado, hein Fugado, hein É bom ler o tutorial, né, Kalil? Cavalo. É. Bons tempos que a gente conseguia quebrar isso aqui. Quieto, garoto. Se eu der uma testada zidânica aqui, quebra tudo. Mas não quero fazer isso. Finaliza. Vem cá, safado. Ok, você não funcionava o esquema, né? Você era só na pancada. Bom demais! Eu disse que tinha algo de diferente na floresta. E eu disse pra ficar calado. Mano, o Cretos é muito grosso, velho. Cavalo. Mas por que um Troll de Fogo queimaria o Jardim da Mamãe? E desde quando os Drogger chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio, estamos quase chegando. Entre, garoto. E o que era a coisa com a gente? E o que era a coisa com a gente? E o que era a coisa com a gente? Bichos. Tamanho da mão Quero que tente Ai, o que vou Tente de novo Por que isso? Você é lento, tente de novo Para com isso Fraco, de novo De novo De novo Sua raiva Pode consumir você O caminho é difícil E você, Deus Não está pronto O que foi isso? Quieto Mano Não adianta mais se esconder Esse dublador é foda O que é isso? Você o conhece? Ou melhor Eu sei o que você é Garoto Debaixo do piso Agora Mas você me proibiu De descer lá Quem é? Eu não sei Do que ele está falando? Eu não sei Entre Escondendo As fraquezas Está certo Olha a figura aí Pensei que fosse maior Mas com certeza é você Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah Você sabe muito bem a resposta para isso Seja lá o que procura Eu não tenho Melhor ir embora Sempre achei que a sua espécie Fosse tão iluminada Tão Superior a nós Tão inteligente E então Vejo você escondido aqui No mar Olha essa música Esse violino Feito um covarde Não vai querer lutar comigo Mas eu quero sim Saia Da minha Casa Você Você vai ter que me matar Para isso acontecer Cara Eu acho que essa batalha Vai ser bacana Porque ela é muito rápida Vai ser legal a gente Poder mostrar 30 e 60 fps Eu não conheço nela Não, 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 não 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 É certo Minha Deus Santa Mãe de Deus Mas Que decepção Pode vir então É inútil Toma Dança aí Neném Cara Essa luta Velho Fala o que eu quero saber E a dor para É bem simples Mano Que arrebento Velho Ah Saia Da minha Garga Ah Meu amigo Receba Que foda Então Quer tentar de novo Você fala demais Só vem Nossa Nossa Quem é Quem você não quer Que eu veja Vamos Desculpa Cadê Safado Mudando um pouquinho Não Não cara Sai daí Calil Sai É isso que eu quero ver Cara Como fica zoado Galera Galera Comentem pra mim No vídeo Vocês conseguem Sentir a diferença Mano Cara É gritante Mano É gritante Olha Olha como fica Tudo travadinho Ó Que zoado Voltando Mano É lindo Uou Cacetada Mano Agora sim É um momento É um momento bacana Pra gente poder tirar Nossa foto Só preciso lembrar Como que mexe Olha Distância Vamos lá Volta Volta Deixa só O Kratos Em evidência Isso Que foda Aqui Mano Vai ficar lindo Isso aqui Tem alguns filtros Aqui Mas não sei Será que tem algum Putz Olha essa Que louco Tirar um pouquinho Beleza Eu acho Que é isso Tá aí Fotão 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 Mais nítido Possível Não tem Bora salvar Lindo Já tá indo Embora Cara Olha os acontecimentos Ao redor deles Cara Pensando no Baldor Esses dias Eu tava vendo Um documentário Vocês lembram Daquele ator Que fazia O Siler Do seriado Heroes Vocês lembram Cara Esse ator Pesquisem aí Ele faz Ele faz um documentário Sobre pessoas Espetaculares Um negócio assim E eu vi um episódio Mano Onde ele Experienciou Um cara Fez experiências Cala a boca Com um cara Que não sente nada Ele comentou Parece que tem Nem 40 pessoas No mundo Que sofre Do que esse cara Sofre Tá ligado O cara é um Baldor Não sente nada Você taca fogo nele Ele não sente Cara Bizarro Imagina Você tá correndo Perigo Você não sente Dor Você quebrou a coluna Não sabe Só sente um desconforto Tá ligado Bizarro Vem cá Vem cá Seu Palermo Vem cá Vem cá No 60 FPS Vem Pula Isso Aqui é o Virgil Da Grécia Vem Oh louco Sente essa aqui Mano Essa trilha sonora A trilha do Baldor É muito louca Pega né Pega aí Pega aí Olha o creitão Do MMA Eu achei que você De todos os que eu já enfrentei Fosse capaz de me fazer sentir Alguma coisa Isso sempre é muito satisfatório. Sempre, sempre. Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Louco esse lance de regenerar, né? E eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Garoto. Foi tanto eu... Eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. A viagem vai ser longa. Sim. Mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? É, meus amigos. Demais, né? Caras, muito gostoso poder revisitar essa aventura e jogar ao lado de vocês mais uma vez. Comentem aqui. Quem sabe, né? A gente rejoga o game inteiro em live com vocês. Seria divertido. Eu gostaria bastante. Ainda mais nessa qualidade. Em 4K. Em 60 FPS. Coisa linda. Muito obrigado, Santa Mônica. Por isso. E muito obrigado, vocês. Por prestigiarem até aqui. Se você assistiu até aqui, para que eu saiba que você foi, meu, zica da bexiga mesmo. Comenta. Hashtag. Cretospicão. É isso mesmo. Cretos ou Kratos ou Kratos ou Cleitão. O que vocês quiserem. Picão. Beleza? Galera, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. É importante também que vocês me sigam lá no Instagram, para conhecer os bastidores e tal. Existem conteúdos exclusivos que eu posto só lá. E eu quero a sua companhia em todos os lugares. Os links na descrição, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.